fala família tudo bom com vocês espero que sim estamos aqui para mais um vídeo pessoal eu vim mais um vídeo aí da saga da mobilete automática quatro tempo né tá escrito até aqui ó mobilete automática quatro tempo então pessoal desmontei ela toda tirei tudo tá vendo só não tirei o descanso central que eu vou deixar ele para poder apoiar ela e a frente aquilo talvez eu deixe no lugar também só para poder apoiar ela que agora eu vou lavar né vou limpá-la toda e vou ver se precisa pessoal ver se vai precisar vou tentar lavar a pintura não tá descascada nem nada conforme for de repente eu jogo só um verniz aí tá bom para dar um brilho não sei se eu vou deixar eu tirar esse adesivo que tá meio comido ali vamos vou decidir ainda tá bom aí que que acontece as peças estão tudo aqui não sei se eu tô dando pra vocês verem que tá muito sol aqui aí eu tirei desmontei tudo motor tá ali a manete de freio guidão o escape tava bem ferrujado tá vendo o escape tá bem ferrujado as rodas estão ali ó amortecedor balança o paralama tá ali tá vendo esse é o cantinho aí que eu uso para lavar as coisas né sempre quando eu pego uma para restaurar ou reformar desmonto tudo jogo ali que ali vai ser o área de lavagem então então quer dizer pessoal a parte ali que eu já tirei eu percebi que a parte da tela é bem básica né tem um cdi um retificador de voltagem uma bobina só isso tem um chicote ali eu vou lavar esse motor aí para poder ver se vendo vou ver o que que eu faço com esse motor tá pessoal o motorzinho tá aqui vou lavar ele limpar ele todo deixar limpinho tá com a vela no lugar só tirei o carburador ali com o coletor e ver que que eu faço com esse motor aí esse vídeo aqui eu vou colocar junto depois que eu terminar de lavar vou fazer um vídeo também com as peças tudo limpinha tudo bonitinho vou colocar elas tudo junto e vou fazer um vídeo para dar continuidade aí a este vídeo tá bom eu só tô eu só tô filmando aqui para você ver como é que eu faço aí quando eu pego um uma mobilete aí para poder reformar restaurar ou restaurar ou dar revisão eu costumo fazer isso desmontar tudo para poder tá tá lavando limpando lubrificando pintando aí depois eu começo a montagem aí eu vou voltar com vocês quando as peças tiver limpa e depois eu vou voltar com vocês quando eu tiver montado já tudo vou deixar ela toda montada só para esperar o motor para botar o motor no lugar tá bom pessoal enquanto isso eu vou correndo atrás de um motor aqui então é isso aí pessoal quando tiver lavado tudinho aí eu já vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês como é que ficou fala aí família dando continuidade aí da restauração e revisão aí da mob 4 tempo tá bom pessoal esse aí eu foi o resultado final onde eu limpei todas as peças lubrifiquei eu vou mostrar peça por peça para vocês o motor tá aqui tá vendo também limpei ele ele tá limpinho parte elétrica já tá aqui ó tá guardado ali no saco e pessoal para vocês ver que às vezes não é necessário comprar peça para substituir é só você tá limpando aí lavando com bastante carinho com bastante amor a gente chega no resultado resultado aí satisfatório se vocês acompanhar aí os vídeos vocês viram aí como é que tava roda tá vendo já troquei a roda né o pneu quer dizer o pneu fino foi para a dianteira tá novinho o rolamento tá em bom estado ainda tanto isso quanto esse não tem folga não tem folga nem nada não vou precisar trocar pneu grosso na traseira fui lavado lubrificado a roda inteira acho que ela já tava boa tá vendo eu espero que vocês gostem aí do resultado que deu trabalho pessoal foi foi quase uma semana aí um tempo que eu tinha aqui de sobra para limpar todas as peças e lubrificar ó como é que ficou o amortecedor amortecedor ficou novo isso aqui eu vou ter que substituir né que é o cachimbo onde vai o guidão tá amassado eu vou ter que trocar ele comprar um novo novo pouca coisa pessoal que eu vou ter que comprar vou ter que comprar a capa do banco ainda para poder encapar o banco tá ali no saco o banco ainda não mexi no banco banco vou mexer depois o cachimbo retrovisor eu vou ter que comprar e o adesivo do quadro ao quadro como é que ficou pessoal quem acompanha o vídeo anterior o quadro tava ressecado e branqueçado sem brilho nenhum consegui remover o adesivo lubrifiquei a pintura olha o brilho que ficou pessoal no quadro ó a frente como é que ficou ficou brilhando e pessoal tá amortecendo lubrifiquei bastante lá dentro onde vai o silicone né porque isso não é mola é silicone ou uma bucha de silicone que vai lá no final lubrifiquei bastante e pressionei para poder amortecer tá amortecendo legal fazendo movimento de amortecimento legal isso aqui em cima é o a ignição tá vendo ajeitei os cabos ela só usa só o verde e o preto com branco que era só para quebrar a corrente do motor né para ligar e desligar o motor tanto para ligar como para desligar só que eu vou fazer uma parte elétrica nela então hoje ajeitei os fios deixa eu pegar aqui de novo ajeitei os fios botei os fios na posição certa ajeitei aqui dentro porque tá tudo solto vou usar tanto vermelho quanto quanto preto né porque o vermelho sobe para ignição o preto desce com corrente contínua né após chave isso aqui é o negativo que é o verde e o quebra corrente que é o branco branco preto para poder desligar o motor então quer dizer eu tenho a chave vou poder usar essa ignição aqui que tá boa o motor infelizmente aí ele tá ruim ele liga direitinho funciona mas só que as engrenagem de força dela tá mastigada ela trava aí o motor vai desliga tá tudo as engrenagem de força lá dentro tá mastigado eu não vou ter trabalho de abrir isso aí para trocar essas engrenagem porque cada engrenagem dessa já procurei saber é caro e não vale a pena pessoal vou tentar achar um motorzinho para botar nele vou tentar achar um motorzinho para botar nela tá bom para poder ela ficar bacana com bastante força o quadro tá intacto não tem ferrugem dentro dele não precisei lavar igual já falei aí nos vídeos anteriores a traseira dele ficou nova o descanso central tá maravilhoso tá perfeito não tá amassado nem nada a balança eu pintei tava com os pontos de ferrugem de ferrugem tinha umas partes de tinta soltando eu lixei e pintei o bagageiro também né quem viu o bagageiro como é que tava aí ó ficou show de bola quem viu também para lama tava tudo em tudo branco né não não pintei pessoal para lama só lubrifiquei o plástico voltou a ficar preto tá vendo tá novinho não tem quebrado nem nada ele vai continuar o protetor de corrente tá tudo limpo lubrificado plástico voltou a ficar pretinho direitinho manete tá vendo aí como é que ficou novo preto brilhoso aqui tá o farolzinho não sei se eu vou usar ele mesmo ainda estou decidindo dependendo muito é que eu vou fazer nela o carburador pessoal eu já tinha limpado eu limpei também o filtro de ar esse carburador aqui não é dela tá eu tirei da top 3 botei pra cá e tô usando dela porque porque tinha tava muito tempo parado o carburador e pra ele não estragar eu coloquei nela na top 3 e tô usando pra voltar a ficar bom né a não estragar ele então eu usei ele já fui em campo grande com ela já andei por aqui o carburador tá funcionando perfeitamente é um carburador original né do japão então é um carburador que tem valor pessoal e tá funcionando corretamente vou ficar usando ele até eu montar de repente eu bote o meu de volta não sei os dois estão tão bom né tão novo então tanto faz eu usar ou não usar a relação eu limpei também tudinho é uma coroa de 43 dentes eu vou mostrar pra vocês gente deixa eu ver onde tá aqui ó deixa eu ver se foca Z43 tá vendo é 43 dentes é ela o peãozinho dela é um peãozinho de 14 e a corrente como é que ficou nova pessoal limpei tudo pode passar a mão ó que não suja tá lavadinha novinha só vou lubrificar ela com graxa branca só quando colocar e se eu usar essa relação né vamos ver qual relação vou usar de repente eu coloque outra isso aí eu só tô mostrando pra vocês o resultado da limpeza aí ó espelho de freio traseiro as lona tão boa tá nova ficou tudo ó espelho de freio dianteiro que é da mobilete né roda dianteira de mobilete aqui ó tudo novinho a pastinha de freio também tá nova os cabos tão bons esse aqui é o cabo dianteiro vai na frente ali tão bom lavei também lubrifiquei o que me deu mais trabalho pessoal foi isso aqui ó o escape ó como é que o escape ficou pessoal pra quem viu o escape o escape tava detonado tinha muito ferrugem pessoal eu tive de usar a furadeira aí com a escova de aço pra tirar todo ferrugem deixei no próprio aço do escape depois de umas três mãos de tinta não é tinta de alta temperatura mas essa tinta aqui é muito boa depois que ela seca ela não sai é a mesma tinta que eu usei pra fazer as lista preta no escape da top 3 e até hoje tá lá não saiu então quer dizer que a tinta é boa né não sai não pessoal deve perder um pouco só do brilho mas sair não sai eu dei três mão de tinta nesse escape ficou novo tá bom espero que vocês estejam vendo aí dando pra ver aí como é que ficou o escape ficou novo limpei ele todinho tá zerado então esse foi o resultado aí da limpeza de de todas as peças as todas as peças está em ótimo estado mesmo ela sendo uma 2015 eu acho acho que é 2015 pessoal o guidãozinho como é que ficou tirei todo ferrugem tá vendo lubrifiquei aí não vai enferrujar mais porque como a pessoa não teve cuidado de lubrificar então eles vão dando um ponto de ferrugem aí vai ficando né só que às vezes o ferrugem só tá é superficial né na verdade então é isso aí é fácil de tirar eu lavo eu sempre lavo as peças com água um pouco de diesel de óleo diesel e detergente lavo tudo para tirar toda gordura toda sujeira aí depois eu venho lubrificando todas as peças com WD essa frente aqui pessoal eu desmontei ela tá bom eu desmontei ela viu os anéis de bilha tá tudo perfeitinho tudo direitinho limpei tudo lavei lubrifiquei coloquei graxa tá em perfeito estado tá bom pessoal é isso aí agora falta o adesivo que eu vou comprar a capa do banco que eu vou trazer aí o vídeo pra vocês ver tá bom a capa do banco o adesivo mas o que o cachimbo e o motor né e o motor aí eu vou determinar aí vou procurar vai demorar um pouco tá então eu já vou postar esse vídeo aqui depois eu vou postar o vídeo dela pré montada já tá bom ela já pré montada tá faltando só o motor tá bom eu espero aí que vocês tenham gostado do resultado que você esteja acompanhando aí a restauração e a reforma da mob e até o próximo vídeo pessoal um abraço